Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta máscara de tecido de dupla face com proteção extra. Tanto pode usar pela parte da frente como da parte de trás e em baixo tem uma abertura onde pode colocar um lenço de papel ou um guardanapo ou um papel de cozinha. Eu vou mostrar. Pela abertura coloco o papel e dentro vou abrir. Ficando assim. E vou colocar no meu rosto para vocês poderem ver. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convido a inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Eles também podem querer fazer uma máscara. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido e é recomendável que 100% algodão. A medida do tecido principal é 18 por 20 de altura. E o tecido de dentro também é aconselhável que seja um tecido claro. E a medida dela é exatamente igual. 18 por 20 de altura. Está escurrinho como pode escolher este aqui. Há várias larguras e a medida de cada um é 17 centímetros. Uma régua, tesoura, caneta, alfinetes, ferro de engomar e máquina de costura. Eu vou começar pelo tecido principal, que é o tecido exterior. Na parte de cima, que tem 18 centímetros, vou dobrar a meio, direito com direito. E vou vincar com o ferro. Vou abrir. Vou fazer uma marcação de cima para baixo, 5 centímetros e meio. E de baixo para cima, 5 centímetros e meio. Dos dois lados. Só mesmo uma pintinha. 5 e meio. E de baixo para cima, também 5 e meio. Estou a utilizar a caneta normal. E deste lado também, 5 e meio. E em baixo, 5 e meio. E na parte de baixo, também vou medir 1 centímetro, que é para poder fazer a dainha. É assim, só mesmo aqui, um risquinho. E em baixo também. 5 e meio, 5 e meio. E mais 1 centímetro em baixo. Está aqui 5 e meio, 5 e meio. Vou dar nesta marcação. Vou juntar aqui ao meio. E deste lado também. Vincar com o ferro. Ficando assim. Esta marcação de 5 e meio e esta, junto a esta aqui. Vou puxá-la para cima. E vou também passar a ferro. Vai ficar assim. As marcações. Já tenho aqui uma preguinha. A parte de trás fica assim. Vou virar para o lado do avesso, do tecido. E a marcação de 1 centímetro que fizemos anteriormente, vou dobrar para cima. E vincar com o ferro. Desta marcação. Vou dobrar mais um bocadinho. Vincar. Deste lado, onde tem esta dobrinha, para onde vai ser a abertura, para colocar o filtro. Já está. Agora vou fazer exatamente igual a este tecido. Do 18 que tem na parte de cima. Exatamente. Do 18. Vou dobrá-lo a meio. E vou fazer também as marcações. Deste lado e deste lado. 5 e meio. De cima para baixo. E de baixo para cima. 5 e meio. Mais um centímetro em baixo. Já estão as duas vincadas. De seguida, vou à máquina de costura. E vou cozer esta vainha aqui em baixo. Esta de 1 centímetro. E esta aqui também. As vainhas já estão cozidas. Um e outro. No tecido exterior, eu vou colocar agora os elásticos. A medida do meu elástico, como tinha dito anteriormente, é 17 centímetros. Mas já tenho feito máscaras com 16 e 18. Portanto, mais largo ou mais estreito. Depois isso é uma questão de vocês verem qual é que se sente melhor. Vou novamente à máquina de costura. E vou colocar o elástico aqui. E a 1 centímetro de cima para baixo. E coloco o elástico com um bocadinho para fora. Portanto, na parte de cima. Deixo ficar aqui mais ou menos este espaço. 1 centímetro. E coloco um bocadinho para fora. E vou costurar por aqui. Portanto, coloco aqui o elástico. Costuro aqui. Convém rematar no elástico. Forçar um pouco. Depois venho por aqui abaixo. Cozo por cima da prega para ela poder ficar fechadinha. E de seguida vou colocar o elástico assim. E também deixo ficar aqui mais ou menos 1 centímetro. De baixo para cima. Terem atenção com o elástico para não ficar acenturado. Convém ele ficar direito. É assim que se coloca o elástico. Fica assim. Depois de fazer este, vai fazer também com outro elástico. Exatamente igual. Eu vou cozer. Aqui quando for a preguinha convém vocês levantarem um calcador para poder juntar a preguinha. Porque senão ela fica aberta. Ficar fechadinha. Vou fazer deste lado. Também já cozei deste lado. Agora, este aqui. Vou à máquina de costura e vou cozer só aqui as preguinhas. Cozer daqui até aqui. Que é do sítio da preguinha que é para poder ficar junta. Com só mesmo no sítio da preguinha. E agora vou juntar as duas. Direito com direito. Mas do lado que tem aqui esta dobrinha. Vou colocar também esta. E lasco para dentro. Ao finetar. Não é necessário alfinetar esta parte aqui onde tem a dobra. Vai à máquina de costura e vai iniciar aqui, rematando. Continua aqui, por aqui, até aqui, rematando também. Esta parte não é para cozer. Já cozi. Deixei ficar esta abertura. Vou cortar um pouquinho mais do elástico. E os cantinhos, também assim. Deste lado também. Um pouquinho o elástico. Este cantinho. Vou virar. Vou passar a ferro. Agora vou cozer em tudo à volta. Deixando ficar aqui no meio 6 cm. Para depois meter o papel. Para ser mais uma proteção. Vou iniciar aqui a costura, rematando. Continuo a procorrer por aqui. Finalizo também, rematando. Está finalizada. Deixei ficar aqui a abertura. Agora, ela aberta fica assim. E a parte de trás também. Eu vou meter o papel. Portanto, um lenço de papel. Abrem-se lá dentro. Podem colocar a abertura maior se quiserem. Mas eu acho que a abertura maior depois o papel cai. Vocês, quando se irem à rua, podem levar. Fica assim. Depois de usar, duas a três horas tiram. Vai para o lixo. Podem lavar na máquina. Levar roupa. Ou então, lavar com água e savão. Depois de seca, passar a ferro. Temperatura quente. Mas tendo cuidado com os elásticos. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gosto. E partilhar com os amigos. Para poderem fazer também a sua máscara de tecido. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.